Falando do meu caso, eu fiz feiras de artesanato, como se diz por cá, dar com pau. Fiz mesmo muitas. Algumas delas eram regulares, aconteciam, por exemplo, todos os fins de semana, ou todas as sextas-feiras, ou todos os dias à noite de x às x horas. E esta regularidade ajudou-me ao longo do tempo a consolidar muitas relações com os meus clientes. E ajudou-me a que eles fidelizassem na minha marca, que gostassem da minha marca, que voltassem à procura daquilo que precisavam na minha marca. Então, foi extraordinariamente vantajoso. Foi uma forma de, em pouco tempo, quando eu digo pouco tempo, não é de uma semana para a outra, mas, possivelmente, de mês para mês, eu tinha mais clientes nas feiras. Eu tinha mais clientes que voltavam à minha banca. Ai, vim cá hoje, porque já sabia que estava aqui. E precisava disto ou daquilo. A relação com o teu cliente fica mais sólida. E tu podes usar esta regularidade também em teu benefício. A mim, ajudaram-me imensamente a ganhar clientes novos, de facto, das pessoas que vão a estas feiras de artesanato e que acabam por comprar da tua marca e que acabam por olhar e interessar-se para a tua banca, elas podem voltar. Elas podem criar a curiosidade e o desejo de ver o que é que vais trazer no próximo mês, na próxima semana, na próxima feira. Isto ajudou-me imensamente. Cada mês que passava, eu tinha mais clientes, eu tinha mais clientes fidelizados, mais clientes que voltavam, que já tinham comprado. E isso foi crescendo ao longo do tempo. E esta regularidade de fazer sempre aquela feira também me ajudou. As pessoas sabiam que eu estava ali. Uma coisa é ver na net e outra coisa é ver ao vivo. Porque ao vivo podemos mexer, podemos tocar, podemos experimentar. A impressão que nos causa, a sensação que nos causa a nível presencial é totalmente diferente da sensação na net. Então, sim, ajudou-me imenso a fazer feiras de artesanato. Não só para vender no momento, naquele momento em que estava ali para vender também, mas a criar nome, mas a divulgar a minha marca, o meu logotipo, a criar associações na cabeça das pessoas entre o meu logotipo, a minha marca e os meus produtos, entre a minha atitude para com o meu cliente. Ajudou-me a consolidar imensas relações. Ou seja, com os clientes eu criei laços. Porque acaba por criar laços. Acabas por criar laços. É impossível não criar. Havendo uma relação simpática, cordial, amigável, agradável, as pessoas gostam da tensão. Quem é o ser humano não gosta da tensão? Toda a gente gosta da tensão. E dando um pouco de atenção às pessoas, de forma agradável, isso cativa. Isso cativa, isso cai bem. Isso impressiona de forma positiva. E acaba por fidelizar. E sim, as feiras de artesanato ajudaram-me muito a fazer com que a minha marca crescesse de forma sólida e saudável. E fiz sim, feiras de artesanato do norte a sul de Portugal. Por opção minha, obviamente. Vocês não têm que fazer o vosso país todo. Não é isso. Comecem pela vossa localidade, pela vossa cidade, ou por cidades ali assim à volta. Por eventos que vocês sabem que acontecem na vossa região e que, de alguma forma, metem muita gente. Portanto, há muita gente que adere. Vão por aí. Por aí vai funcionar. E também, como eu disponibilizo no Bijuteria de Sucesso, vocês têm lá uma lista enorme de feiras que resultam. De feiras que vocês podem fazer e que vão ter retorno não só em vendas, mas vão ter retorno. Se as fizerem com regularidade, vão ter também um retorno em termos de divulgação e promoção da vossa marca e de dar a conhecer a vossa marca. Claro que tem que fazer o que tem que ser feito. Tem que ter lá um cartazinho com a vossa marca, com o vosso logotipo, para chamar a atenção das pessoas, para poderem ajudar o vosso possível cliente, o vosso cliente-alvo, a relacionar o vosso artigo, as vossas criações de bijuteria, com a vossa marca e com o vosso logotipo. Sem isso, ir para uma feirinha de artesanato e não colocar nada de identidade visual, pois não vai resultar dessa forma. Vai resultar só em venda num momento e mais nada. Mas nós queremos a feira de artesanato como estratégia de marketing também, para o médio e longo prazo. Obviamente. Portanto, eu desde sempre fiz feiras de artesanato, desde o início, e de facto ajudaram-me muito, não só a promover a minha marca, como também a vender no momento e a tornar a minha marca mais, vamos pôr assim, mais apetecível aos olhos do meu cliente. E de facto ajudaram-me a chegar ao ponto onde eu estou agora, com a loja aberta, porque eu sempre fiz feiras de artesanato para ajudar o meu negócio a crescer mais rápido, para ajudar o meu negócio a tornar-se mais sólido. E assim tem acontecido ao longo destes 20 anos, só interrompi as feiras de artesanato quando abri a loja. De resto, eu fiz sempre feiras de artesanato. Por isso, por todos estes motivos que eu estou aqui a enumerar, vale muito a pena fazer feiras de artesanato por forma a divulgar a marca, por forma a consolidar a marca na cabeça dos clientes, mas também para consolidar relações mais próximas, uma relação mais próxima com o teu cliente, uma relação que seja mais sólida, que o cliente pense em ti quando precisa de algum artigo de bijutaria, que ele tenha a tendência em lembrar-se de ti, obviamente. Muitas colegas às vezes dizem fazer feiras de artesanato, mas é tão chato, porque nós temos que ir cedo de manhã e tem que se montar tudo e depois à noite tem que se desmontar tudo. Sim, não há nada que não dê trabalho. Ninguém, nunca aqui disse, pelo menos eu nunca dei essa informação de que chegar onde eu estou hoje que não dá trabalho. Dá trabalho e tem que se fazer as coisas que têm que ser feitas para que resulte, não é? Portanto, se queremos ter um resultado, temos que ter trabalho para esse resultado chegar. Não há outra forma, não é? Então, de facto, algumas colegas acham que não vale a pena fazer feiras de artesanato pelo trabalho que dá a fazer. Porque é muito cansativo montar a banca, há noites montar a banca. Pois é, mas ao longo do tempo cada vez tem mais clientes, cada vez a tua marca é mais conhecida, cada vez mais o cliente pensa em ti quando precisa de alguma coisa, não é? Então, isso tem valor, tem trabalho, mas tem valor, tem trabalho, mas tem retorno, ok? Então, sim, dá trabalho, mas é um trabalho que dá prazer porque estamos a trabalhar em prole, em função de um objetivo. Nós queremos aquele objetivo, nós queremos vender mais, nós queremos ter mais clientes no médio e longo prazo, além também no imediato, não é? A venda na feira é o imediato, mas o trabalho de marketing que fazemos na feira é do médio e longo prazo, não é? O resultado virá a médio e longo prazo, portanto, é errado pensarem que não vale a pena fazer a feira porque dá muito trabalho, a montagem de manhã e a desmontagem à noite. Tem feiras que são fim de semana inteiro, monta no sábado de manhã, ou na sexta à noite, e desmonta no domingo à noite. Já é mais fácil, não é? Isso depende do ponto de vista, obviamente. Então, dar trabalho é normal porque tudo na vida dá trabalho, tudo aquilo que nós queremos alcançar dá trabalho a alcançar e temos que o fazer se queremos o resultado, não é? Então, de facto, essa objeção que algumas colegas colocam de dar muito trabalho é uma objeção que, para mim, não faz muito sentido. Eu montei feiras e desmontei feiras dias e vezes sem conta, sempre entusiasmada. Porquê? Porque eu sabia o objetivo que tinha e eu sabia o retorno que ia ter. E era esse retorno que me fazia avançar. Então, não faz sentido pensarmos que por causa do trabalho nós não vamos fazer a feira de artesanato. Infelizmente, muitas pessoas pensam assim e acabam por não fazer as feiras de artesanato e acabam por se prejudicar porque nada cai do céu. Temos que fazer para as coisas acontecerem. Então, fazer a feira de artesanato é, de facto, uma boa decisão, uma boa opção se queres fazer crescer a tua marca.